Alô minha galera do Dudu dos Teclados Tô aqui com meu parceiro Ruazinho Pra gente gravar um sucesso com meu parceiro Elias Monkibel Esse cara aqui é muito fã de Elias Monkibel Alô Ruazinho, dá teu recado aí pro Monkibel? Monkibel, sou muito seu fã Atirei em porta, atirei no troco Com você já E hoje vou contar uma música mais nova De você aqui, linda, bela Tamo junto Ruazinho! O mundo parece que o mundo era só Todo era real O mundo está com os tesões de um mundo Mas parece mundo sobrenatural Você é esse tipo de entrega Uma noite que jamais vai crescer Você é esse tipo de entrega Uma noite que jamais vai crescer Já faz muito tempo que eu não sei o que é mais Ô minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é mais Ô minha linda cenderela Já faz muito tempo que eu não sei o que é mais Ô minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é mais Ô minha linda bela Ô minha linda cenderela Eu vou te ouvir! Eu vou te ouvir! Eu vou te ouvir! Tchau, tchau.